Um beijo pra você Manda beijo, Léo Manda beijo Beijo Cara dos outros Vai ficar rindo na minha cara feia, né? Beijo pra vocês Uma boa Olha, manda beijo pra galera do Whatsapp Um, dois, três e... Valendo Beijo pra galera do Whatsapp Pronto, vou postar Fica aqui Não, estou feliz, Léo Não, não vou ficar feliz Não ficaram no mato Fica triste Tchau 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 Obrigado.